As Luzes Pode o que quiser, verdade, mentira, todo prazer, pode ser, mas também não é Eu avisei você, eu avisei você, eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você, eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você, eu avisei você, eu avisei você, eu avisei você, não ouviu? Um vão no caminho, um olhar mais fugaz, se muda o destino e não dá pra saber Se o chão que se pisa é pouco ou demais Eu avisei você, eu avisei você, eu avisei você, eu avisei você, não ouviu? Eu avisei você Eu avisei você Eu avisei você Não ouviu Se todo sonho promete Quantos mais virão Um grande amor é pra sempre Ou não Um bom caminho, um olhar mais fugaz Sem muito destino e não dá pra saber Se o chão que se pisar é pouco ou demais Eu avisei você Eu avisei você Eu avisei você Não ouviu Eu avisei você Eu avisei você Eu avisei você Não ouviu Eu avisei você Eu avisei você não viu Eu avisei você Eu avisei você Eu avisei você não viu Eu agradeço você Eu agradeço você